Na semana passada eu falei sobre a saída de Todd Gordon da ECW. Muitos problemas financeiros, muita confusão e uma possível traição arquitetada junto a WCW. O tema do episódio de hoje vai ser drogas. Drogas no ambiente da ECW. Problemas que elas ocasionaram não somente no âmbito pessoal, mas também no âmbito jurídico. Isso e muito mais você confere a partir de agora, no mais novo episódio da série A História da ECW. O estilo que a ECW praticava era perigoso e cheio de riscos. E diante deste cenário, várias fontes que frequentavam os vestiários da empresa diziam que era frequente o uso de analgésicos. E em alguns casos, não tão somente o uso, como o abuso de analgésicos. Alguns lutadores tinham a plena certeza de que não conseguiriam aguentar as dores não fosse pelos efeitos destas substâncias. Rob Van Dam, que já se manifestou publicamente em favor da maconha em uma edição da revista High Times, era conhecido como a figura principal quando o assunto era marihuana. Ele sabia como cultivar e como prepará-la para o consumo. Joey Styles frequentemente fazia referências aos hábitos do lutador, e Van Dam até adotou o bordão. RVD 420 says I just smoked your ass. Uma pequena provocação para o Austin 316, que também já era uma paródia de um famoso versículo bíblico. Anos mais tarde, em determinado episódio do WWF Raw, Paul Heyman estava comentando uma luta de Rob Van Dam, e quando ele subiu ao topo das cordas para aplicar o seu tradicional Five Staff Rock Splash, o Heyman soltou a pérola. Ninguém fica mais alto do que RVD. Mais alto, mais doidão. Um trocadilho aí para a galera que manja do inglês. Apesar do caso do Rob Van Dam ser tratado com certa naturalidade, outros lutadores já não conseguiam lidar com seus próprios hábitos. Louis Spicol Mucciolo era um lutador sólido, trabalhador como todos nós. Durante o pay-per-view When Worlds Collide, de novembro de 1994, que eu já comentei aqui no canal, a WWF bateu o olho nele e lhe contratou. Só que ele não durou muito por lá, vindo a trabalhar na ECW a partir do ano de 1996. Aparentemente determinado em melhorar e mostrar para o mundo do que ele era capaz. Só que muitas vezes ele ficava tão doidão quanto o personagem de picardias estudantis, Jeff Spicoli, que não tem nenhuma relação com ele, por incrível que pareça. Como uma forma de se encaixar num ambiente repleto de drogas da ECW, Louis entrou nesse ramo. Os problemas pareciam perseguir Spicoli. Em determinada ocasião, a ECW iria realizar um show em Massachusetts. O Paul Heyman e outras pessoas responsáveis pela empresa chegaram a determinado hotel na cidade e perguntaram se algum lutador já estava por lá. Um funcionário respondeu que sim, já havia gente da empresa por lá, porém não em condições muito boas. O Spicoli chegou ao hotel tão desorientado que desmaiou no lobby e teve que ser ajudado para poder chegar ao seu próprio quarto. Spicoli acabou na WCW, onde em 1998, o plano era transformá-lo em um personagem cômico parecido com o falecido ator Chris Farley. Infelizmente, ele acabou tendo o mesmo destino do ator. Em fevereiro de 1995, cinco dias após completar 27 anos, Spicoli teve uma overdose de carizoprodol, o popular soma, misturado com vinho. Ele morreu sufocado com o seu próprio vômito. O seu coração estava inchado. Neste ponto da vida, o Spicoli estava tão tolerante à droga que chegava a tomar duas dúzias ou mais de somas por dia. Em seu caso, a descoberta que a sua mãe estava com um câncer terminal contribuiu para ele se afundar nessa condição. Mas ele não era o único. Como eu disse, a ECW tinha um estilo que castigava fisicamente aos seus lutadores, apesar de entreter. Os vestiários muitas vezes pareciam um cenário pós-guerra, com os guerreiros abatidos aliviando as suas dores com produtos farmacêuticos. Muitos lutadores faziam os comprimidos de soma de balinha de hortelã. Muitas vezes, de acordo com pessoas que visitavam frequentemente os bastidores, os lutadores se dopavam ao ponto de precisarem ser socorridos. Era um cenário que até havia a presença de drogas pesadas, só que normalmente eram drogas médicas, que um lutador passava para o outro e a galera tomava sem nem saber do que se tratava. Tudo isso após destruírem seus corpos dentro do ringue, visando o entretenimento e, claro, pagar as suas dívidas. Mas problemas com drogas custariam a ECW uma das suas duplas mais populares da história, os Pitbulls. Uma dupla que representou tanto a empresa que a música tema dele se tornou a música tema do Hardcore TV. Em janeiro de 1995, policiais em Mad Four Lakes, em Nova Jersey, pegaram um homem cuja identidade não foi divulgada pelos funcionários federais por posse de cerca de uma libra de maconha. Como uma forma de livrar a sua barra, este homem disse aos agentes federais quem eram os seus fornecedores, Anthony Durante e Gary Wolf, mais conhecidos pelos fãs da ECW como Pitbull One e Pitbull Two, algo que eles faziam na época há pelo menos um ano. Além da maconha, eles também compravam esteroides para uso pessoal e também para vender para os seus amigos fisiculturistas. Isso explica um pouco o porte físico monstruoso dos dois. Em 27 de fevereiro de 1995, a testemunha que estava cooperando com o caso contatou Wolf para discutir a disponibilidade de esteroides e de algumas folhinhas de maconha. Wolf concordou em vender ao homem cerca de 5 quilos do que ele classificou como maconha de baixa qualidade. Para quem não entende sobre o mercado, essa também é considerada como a maconha de prateleira inferior. Ela tem a cor marrom e é chamada assim por ser desagradável de se fumar, por contar com sementes e até os tradicionais pesticidas que se usam em qualquer planta. É dela que se encontra em qualquer esquina, mas o canal Rádio de Pilha Driver adverte que você não deve fumar para que você não fique devendo ao traficante porque traficantes não são amigolas. Enfim, voltando à história. Em 1º de março de 1995, ele contatou novamente o Wolf para organizar uma reunião e o Wolf disse-lhe para encontrar-se com o Durante num estúdio de tatuagem lá na Piladélfia. De lá, eles partiram para a residência do Durante onde procederam com a negociação. 6 mil dólares pela maconha. O informante também pegou alguns esteroides com a premissa de que iria pagar à medida que fosse vendendo. Na semana seguinte, os contatos continuaram e as conversas fluíam. Durante o Wolf, falavam sobre como conseguiam dinheiro para os esteroides, como manter a maconha fresca e possíveis negócios futuros com cocaína e anfetaminas. O comprador estava grampeado, lógico, e tudo isso foi gravado. Eles foram condenados em 25 de junho de 1997, mas concordaram em cooperar também, entregando os seus fornecedores. Eles conseguiram se livrar da prisão federal, mas tão logo soube disso, o Heyman os demitiu. O caso, inclusive, impediu que eles fossem para a WCW, que estava interessada nos serviços da dupla. Com exceção de momentos isolados em que colocaram novas duplas over, os dias deles na ECW acabaram. Assim como o episódio de hoje da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado neste livro que está aparecendo aqui na tela. No próximo episódio eu vou trazer alguns assuntos variados, falar um pouco sobre o Little Widow, Trace Smuthers, enfim, vários lutadores eu vou falar no próximo episódio. Então você não pode perder. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque todo domingo tem um novo episódio da série A História da ECW, tá bom? Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau!